Irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia da palavra desta sexta-feira da vigésima quarta semana do tempo comum, nos apresenta Jesus em plena missão, em pleno apostolado. Nós vemos isto claramente no Evangelho, aonde Jesus anda por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, ele inicia a sua missão, inicia o seu apostolado, por onde ele passava, ele fazia o bem, curava os doentes, devolvia a vista aos cegos, expulsava espíritos malignos e principalmente anunciava o reino de Deus. Então, se nós desejamos imitar Jesus, nós devemos também ser como ele. Por onde passamos, com quem conversamos, devemos sempre anunciar o reino de Deus. Por onde Jesus passava, ele só fazia o bem. Isto também deve acontecer conosco, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, por onde passamos, devemos sempre fazer o bem e anunciar o reino de Deus. Mas é interessante notar que Jesus não ia sozinho, com ele, iam seus discípulos apóstolos e também algumas mulheres. É interessante notar que Lucas faz questão de dizer que algumas mulheres ajudavam Jesus na missão, seja financeiramente com os bens que possuíam, mas seja também com a própria presença. Então, aqui nós percebemos o quanto Jesus valorizava as mulheres na sua missão. E isto nos mostra o quê? Que nós, como igreja, devemos também valorizar as mulheres. As mulheres têm uma participação essencial na igreja. Faz parte também da missão. Então, que nós, como igreja, homens e mulheres, que nós possamos seguir Jesus. E que nós possamos, cada vez mais, nos tornar discípulos missionários de Jesus Cristo. Sempre levando a verdadeira palavra de Deus. Na primeira leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, nós vemos que Paulo chama a atenção daqueles que não transmitem corretamente a palavra de Deus. Aqueles que distorcem a palavra de Deus. Aqueles que não são fiéis à doutrina. Então, nós devemos estar atentos, nós temos que ser, temos que nos esforçar para sermos fiéis à doutrina de Jesus. Seja com as nossas palavras, com aquilo que anunciamos, mas seja, sobretudo, com a nossa própria vida. Anunciando o Evangelho com o coração livre, sem nos apegar a coisas materiais. Mas anunciando a palavra, anunciando a verdadeira doutrina, com fé, com despojamento e com amor. É isto que Jesus nos pede na liturgia de hoje. Peçamos então a Ele, que nesta Santa Missa, nos dê cada vez mais esta graça. Louvado seja.